A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Réveillon 2022. Mais detalhes com Raimundo Lima. Boa tarde, Raimundo. O relatório da Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, encerrada às 11h59min, traz os números de acidentes ocorridos durante os últimos quatro dias nas rodovias federais do Estado. A PRF registrou 14 acidentes com 22 períodos e 3 mortos, num único acidente, ocorrido na BR-343. Em 2020, foram 20 acidentes com 36 períodos e uma morte. Aqui no Piauí, com tudo, a gente registrou apenas um acidente fatal, que foi aquele acidente envolvendo a família de três pessoas, no FIT e no Amarelo. E aí foi entre, o acidente foi entre Autos e Campo Maior. Foi apenas aquele acidente que, durante a operação, que foi um acidente fatal que a gente registrou aqui no Piauí. Durante a operação, a PRF abordou 1.768 veículos. Foram realizados mais de 900 testes de alcoolemia. Um total de 29 condutores foram autuados por estarem sob efeito de bebida alcoólica. Outros 128 motoristas foram multados por ultrapassagens e devidas. E 80 motoqueiros receberam multa por pilotar sem capacete. Um dado do relatório chamou a atenção. Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal multou 57 condutores, porque os passageiros do banco da frente e, principalmente, do banco de trás, estavam sem o cinto de segurança. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, a infração é grave e resulta em multa de R$ 195. O passageiro sem o cinto, no acidente, coloca a vida do condutor que está com o cinto em risco. Então, a gente flagrou muitos passageiros, principalmente o banco de trás, sem o cinto. E o condutor, devidamente, com o cinto ali. E aí, todas as pessoas dos veículos têm que usar o cinto, inclusive os de trás. E isso cabe infração. Além disso, também, a gente verificou outra irregularidade bastante comum, que gera muitos acidentes graves, que é a questão da atrapassagem local proibida. Foram mais de 120 registros aí no Piauí, são um número bastante alto. E a PRF está intensificando a fiscalização com o intuito de coibir esse tipo de infração, que gera, geralmente, colisão frontal. E essas colisões frontais são, geralmente, fatais.